Ei, Beatriz, provavelmente o seu filho é nível 1 de suporte, né? Porque fala, tem trocas na fala, fala, forma frases, começou a formar frases depois dos 3 anos e é bem frequente encontrar crianças nível 1 de suporte com dificuldades nos fonemas, com desvio fonológico, que tiveram atraso na fala, que tem dificuldade numa construção de frases adequada à colocação do substantivo, do artigo, do verbo, etc. Também. Quando você fala do F e do V, se ele tem dificuldade, faca e vaca, ele não tem essa percepção quando é F e quando é V, tem relação então com a discriminação auditiva, que não é perda auditiva, ok? Mas é discriminar que o V faz e tem vibração aqui no pescoço e que o F só sopra. F, mas o ponto articulatório é o mesmo, o mesmo movimento que eu faço pro F, eu faço pro V. Então é muito importante que ele faça terapia fonaudiológica, onde a fonaudióloga intervenha, faça o tipo de intervenção na parte de discriminação auditiva. Porque se ele troca no F e no V, muito provavelmente ele pode começar a trocar também, ou já troca e você não percebeu, no C, no G, no X, no J, no P, no B, dentre outros fonemas surdos sonoros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.